Seguinte, eu sou o Edu Koffer e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje é o dia de fazer limpeza. Mas não é ser eu que vou fazer limpeza não, porque tipo, eu tenho preguiça. O negócio é que tipo assim, a gente tava em Miami, eu não sei se você sabe aí, mas a gente foi pra Miami, viajou e tudo mais. E quando você viaja com o carro, o carro fica uma desgraça. Porque tem aqueles mosquitinhos que ficam voando na pista, daí depois ele bate no vidro e gruda tudo. Tem também as pedrinhas que vem batendo assim de fora e tudo mais, e aí risca tudo. E também, principalmente, o mais chato de todos, a poeira. Tem muita poeira quando você viaja, e aí quando você volta, o carro tá muito sujo. Mas pra quem não tá sabendo, é porque não assistiu o vídeo, então você não tá sabendo da minha viagem. Então, provavelmente, você não vai saber do carro que estava comigo. O Charles, um amigo nosso, tem uma locadora. E aí eu peguei um Mustang com ele, Mustang 2018. É um Mustang lindo, maravilhoso, mas quando tá sujo... Meu Deus, não dá, não dá. E é isso que eu vou fazer hoje, eu preciso limpar ele. Porém, como eu falei pra vocês, eu sou preguiçoso. Então, eu arrumei uma forma, ou melhor dizendo, a América arrumou uma forma da gente fazer isso. Sem ter esforço. De começo, eu pensei assim, é meio errado você pagar alguém pra limpar o seu carro. Só que daí eu pensei, no Brasil tem um lava-rápido, todo mundo faz isso. A diferença é que o cara vai vir aqui na minha casa. E é basicamente isso que eu vou mostrar pra vocês. Aqui nos Estados Unidos, tem um aplicativo que dá pra você agendar um horário pro cara vir na sua casa e lavar o carro. Na verdade, agendar não, é como se fosse um Uber. Sabe quando você vai no Uber, ou pedir algum táxi, você vai no aplicativo lá e pede um táxi? Então, é a mesma coisa, só que eu vou pedir uma van pra vir aqui lavar o meu carro. É muito estranho isso. Eu não sei se funciona, só sei que tem de vários preços. E eu também não fui pago pra pegar e fazer publicidade nesse aplicativo. Eu só achei uma coisa muito interessante. E é uma coisa muito útil, porque normalmente você tem preguiça. Você tem preguiça de lavar o carro, eu sei. Por mais que você faça isso todo sábado e domingo, eu sei que você tem preguiça. É porque, tipo, manter limpo é mais interessante do que ter preguiça de lavar. Mas o que eu sei que você tem preguiça, você tem. E é o meu caso. Eu tenho preguiça de lavar e eu também não sei. Eu não sei passar cera, eu não sei enxugar. Então, toda vez que eu lavo, eu deixo molhado, depois eu vou andar e surro tudo de novo. E, tipo, deu merda. Mas vamos lá, o cara tá chegando aí e ele vai lavar o Mustang. Eu paguei uma lavagem de 45 dólares pro Mustang sair brilhando. Tem mais barato, que é de 35. Mas é de 45, tem cera, tem um monte de coisa assim que, tipo, deixa brilhando o carro. Vamos ver como que esse cara vai fazer isso. O cara tá lavando a macerati agora. Vamos ver se vai ficar igual, né? Brilhando. Top ou não é, Top? Top. Um aplicativo. Um aplicativo, ele vem e lava? Ele vem e lava, traz a água dele, os produtos dele. E brilhando, ficou. Você não viu lá dentro, bola lá dentro. Nem parece o mesmo carro, Charles. Ele lavou até aqui dentro. Ele limpou tudo, velho. Olha isso. Foi perfeito, foi perfeito. E vem na casa, né? E vem em casa. E nem usa a água da pessoa, usa a própria água. Muito louco, mano. Primeiro e único a entregar um carro lavado. Mas também tava fácil, o cara vem em casa. Ah, foi fácil, na verdade. Mas único. Quando é essa, Edu? Valeu, Charles. Valeu. Então é isso, gente. O aplicativo testado, tá funcionando. O cara lava super bem. E ainda por cima, como eu falei pra vocês, eles não gastam a nossa água. Ele pode lavar em qualquer lugar. Então eu acho que se eu tivesse lá na rua, num estacionamento, acho que ele lava mesmo assim. Porque, tipo, ele tem a própria água dele. Não precisa da água do vizinho. Não precisa da água da sua residência. Então, mano, o negócio é louco mesmo. E enquanto eu tava devolvendo o carro pro Charles, eu pedi pra ele lavar a macerate também. Vamos ver como ficou. Olha só esse carro, mano. Nem parece mesmo carro, sério. Caramba, olha por dentro, velho. Tá limpinho. Sem comparação, sério. Tá brilhando. Olha isso, mano. Mano, os caras limpa bem, sério. Infelizmente, tá escurecendo aqui agora. Eu não vou conseguir mostrar certinho, igual eu mostrei o Mustang. Mas a macerate, mano, tá limpinha também. Tá, tipo, coisa dos deuses, tá ligado? Que coisa louca, velho. Um aplicativo pra você lavar seu carro. É coisa de preguiçoso mesmo, né? Tinha que ser da América. Tá escurecendo, gente. Tá escurecendo, brabo. Jesus amado. O que eu vou fazer? Perdi o dia todo aqui lavando o carro. E olha que eu nem lavei, hein? Então, agora que você viu a macerate aí, agora que você viu que tá escurecendo, eu estava pensando aqui comigo na minha cabeça. Eu fiz um monte de vídeo com a GoPro, enquanto o cara lavava o carro e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, mano, eu não fiz nenhum vídeo com a GoPro em carro. Eu não sei se a GoPro fica boa quando a movimentação tá, tipo, muito rápida. Então, o que eu fiz? Eu chamei um amigo meu, que tem uma moto. E ele pegou minha GoPro e saiu andando com a moto dele. E tá filmando, velho. Vamos ver o que vai sair disso. Eu tô bem curioso. Daqui a pouco ele chega aí. Agora, vamos comer. Caramba, você tá no Narnia, hein, né? Eu tô. Você nem viu entrar? Não, cara. Tá indo comer. Você vai comer aonde? Provavelmente, assim, na Universal, porque eu acho que eu vou lá ver os negócios de terror. Ah, de Halloween que tá tendo. The Stranger Things. Eu sei que agora você virou fã, depois eu posso ver você assistir. Ah, eu gostei, né? É a primeira série que eu assisti na minha vida, sabia? Mas eu acho que não vou lá hoje, não. É? Porque eu acho que você não comprou seu ticket, né? Não. É quanto? Tem pra vender hoje? É, cara, então vale mais a pena a gente aproveitar a noite toda. Ah, entendi. Pode crer. Mas vamos comer, então. Vamos comer, vamos comer. Tô só terminando de upar meu vídeo aqui. Conta até dois, que eu vou sair daqui e vou estar pronto. Tá bom. Um, dois. Bora. Tô pronto. Não esperava que eu ia contar tão rápido, né? Não, eu vou trocar de roupa rapidão e a gente vai. Fechou? Fechou. Então, gente, eu ia comer, mas o Portuguinha falou que precisava vir aqui no Outlet comprar coisas de futebol. Eu não aguento mais coisas de futebol. Ele gasta muito com futebol. Muito. Todo dia uma camisinha, todo dia uma bola, todo dia uma chuteira nova. Eu não tô aguentando mais. Tá pior que eu. Tá, mas o negócio é que, tipo, eu troquei de câmera, então provavelmente, se você notar que tem alguma coisa diferente, pode ser a câmera. Mas eu acho que não vai ter nada de diferente, porque a câmera é meio que da mesma marca. Então, eu acho que eu configurei certinho, tá tudo do mesmo jeito. Tomara, adeus. Portuguinha. Você demora pra ligar a câmera? Você não pegou ele falando que ele quer ir na loja da Nike também? Eu peguei, eu peguei. Só que tava meio pra baixo. Viu? Hein? Promete que você não vai comprar. Você só vai olhar. Só vou olhar, prometo. Tem que economizar. Vou economizar. Não vai na onda do SIX. Não vou na onda do SIX, eu prometo. Vamos comer a Five Guys. Mas eu vou pra economizar. Five Guys é cinco do olhinho. Tá bom, você paga. Vou economizar. Yes! Olha aqui, ó. Tentação. Stranger Things, Halloween, Universal Studios. Caraca, que fodão, hein? Você viu? Que foto, cara. Que foto, meus amigos. É o pôster. Ficou muito da hora. É o oficial. É, será que eles vão estar lá no negócio ou não? Obviamente não, mas eu queria que tivesse. Seria da hora, hein? Seria. Nossa, eu já mal assisti e já tô viciado. Quer dizer, eu terminei de assistir e já buguei. Mas eu gostei muito. Ah, é que ele quis dizer assim, que tipo, ele assistiu. Ele gostou muito. Nossa temporada e já tá tão viciado esperando a próxima. Eu também tô esperando a próxima. Exatamente. Tô esperando a terceira faz muito tempo e não sai. Onde o senhor foi? Foi comprar comida chinesa. Não tava muito afim de comer lanche. Olha aí. Ele limpa na camiseta ainda. É, eu vou limpar onde? No Guaraná. Olha. E aí, curtiu? Eu não gosto. Não gosta? Não. Ah, eu gosto, hein? Eu só fiquei chateado que eu queria colocar arroz junto. Sabe aquele arrozinho chinês que tem um monte de coisinha? Não. Tá, eu queria colocar arroz junto e o cara não deixou. Mas tudo bem, eu não queria comer lanche. Já o portuguinha não pode ser o mesmo, né? Portuga não quer ir na Nike. O que que tá acontecendo? Então vamos lá agora, então. Não, não. Eu tô de cara, o que que você não quer ir? É que eu quero jogar Assassin's Creed. Ah, comeu, deu sono, né? Um pouquinho. E você? Tô indo embora. Ah, eu queria ir na Nike, mas eu deixo para outro dia, não tem problema, não. Ok. Let's go? Let's go. Gravou lá? Gravei. Ficou legal? Tomara. Você já tinha visto aquela GoPro? Essa é a sua GoPro? Aham. Não. A SETI? Ah, tem. Já eu tenho uma. Você tem uma? Tenho. Eu vi você gravando uns timelapse lá no mall, eu fui lá e comprei uma. Não lembro que diz, eu fui lá e comprei uma. Fui. Eu vi que ficou bom, eu fui lá e comprei. Você gravou e postou, eu vi, fui lá e troquei. Fechou, então. Já faz muito tempo que eu acho que você fazia as coisas, eu vou lá e compro. Só a mulher não deve gostar, né? Meio pouco. Então, fechou, então. Ó, vou mostrar agora os vidinhos que o Junior fez na moda dele. Tomara que não fica bom. Agora. Eu não entendo esse tempo. Aqui tá escurão, tá ligado? Parece que vai chover, mas aqui do lado tem nuvem azul. Mas só aqui também, né? Porque, ó, tudo escuro. Como eu estava falando pra vocês, Orlando tá mudando. Orlando é sempre quente e vai ficar frio. Orlando sempre escurece umas oito da noite e vai começar a escurecer umas cinco da tarde. É, vai mudar tudo. Até nosso calendário vai mudar, tá ligado? Porque, tipo, a gente que é acostumado a acordar tarde não vai poder acordar tarde. Senão a gente vai perder o dia todo. Mas é isso. A gente acorda tarde, entre aspas. Porque, por exemplo, agora eu acordei meio dia e eu fui dormir às cinco. Então, basicamente, eu dormi aí umas seis horas. Não foi o tempo normal de uma pessoa, tipo, normal, não. É, mais ou menos, é meio que louco, tá ligado? A gente fica editando até tarde, a gente faz um monte de coisa até tarde. A gente faz coisa que não devia. Às vezes fica vendo filme ou, sei lá, sai. E aí dormi tarde. Quando eu era criança, eu não podia fazer isso. Mas é isso, gente. Chegamos aqui em Orlando. Eu tô meio que bugado da viagem ainda. Deve ser por isso que eu passei mal e tudo mais. Porque lá a gente não come direito. E eu queria falar pra vocês que o Delivlog vai voltar normal. A gente deu meio que uma pausa de umas férias, tá ligado? Eu sei que eu gravo tudo pra vocês quando eu vou viajar e tudo mais. Porém, quando é viagem, não é a mesma coisa. Porque eu não tenho os mesmos recursos que eu tenho aqui. Por exemplo, carro. Eu tinha carro lá, mas, tipo, não era meu. Eu tinha que sair com as pessoas. Eu tinha que sair sempre em grupo. Que dar uma dificuldade, tá ligado? Mas, tamo de volta. Tô aqui em Orlando. E os vídeos vão voltar com mais frequência. Eu tô pensando em fazer várias coisas aqui. Eu tô bolando vários Delivlog muito loucos pra vocês. Porque eu já percebi que vocês gostam de carro. Então eu fiz um vídeo falando de carro. E provavelmente vou fazer mais coisas de carro aqui. Porque eu já tô bolando, tá ligado? Então, fica ligado aí. Porque logo, logo, eu vou fazer várias coisas de carro. E, tipo, eu vou logar até autódromo aqui. Pra gente fazer coisas que a gente tinha vontade de fazer no Brasil. E não tinha como. Mas aqui, a gente consegue fazer. E é isso, gente. Gente, eu queria só finalizar o vídeo aqui com mais calma pra vocês. Porque ontem ficou de noite, tá ligado? E eu tenho que parar com isso. Eu não quero mais fazer vídeo à noite. Eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. Tipo, quando precisar, eu vou fazer e tudo mais. Porém, eu quero tentar finalizar o vídeo de dia. Pra não ter mais problema. Pra não ter aquele negócio de luz. Porque quando tá de noite, eu tenho que usar lanterna. Eu tenho que fazer um monte de coisa diferente. Coisa que você não precisa fazer quando tá de dia. Então... Então é basicamente isso, gente. Eu queria me despedir aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É uma coisa diferente que eu quis trazer pra você. Porque, querendo ou não, é super, super estranho. Você contratar uma coisa no aplicativo. E a coisa vinha até você. Só que é uma coisa grande. Tipo, um lava rápido. Então eu achei muito da hora. Eu achei... Então eu achei muito da hora. Eu achei interessante mostrar pra vocês. Mas a gente tem que voltar com o Delivog. Então amanhã tá tudo de volta. Tá tudo normal. E a gente vai voltar com a nossa vida super louca. Maravilhinda. E com carro. Porque eu percebi que vocês gostam de carro. Agora, gente, eu tô indo embora. Mas antes de ir embora, eu queria pedir pra você que tá assistindo aí. Deixar o like. E também se inscrever no canal. Senão o YouTube não manda vídeo pra você. E também falar que eu tenho um livro. É o primeiro link na descrição. E eu tô querendo ir pro Brasil mês que vem. Pra fazer uma turnê aí. Conseguir assinar o livro de geral. E tentar passar pelo menos aí. Pelo menos umas 5 cidades. Porque eu tô precisando. Tô precisando fazer uma turnê assim, ó. Tô precisando ir em um monte de lugar. Agora, eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!